Conseguimos escapar, mas pelo jeito, agora teremos que ficar aqui até esse outro lugar Olá Sou o Rei Hacker, o maior hacker de todos Tenho lugar em que vocês vão adorar ficar Que coisa é essa? Me sigam que eu mostrei a vocês E... E... Finalmente chegamos Seja bem-vindos Os escravos quando eles se verem distraídos, se vocês pegam eles pra ter de mais rir, meus escravos aqui Serão pra comandem Hã? Nelinha, deixa eu descer em um último lugar Ah, mas é claro que sim, por que você faz isso? Mãe, o meu pai, ele tá com uma lente toda vermelha Nesse truque, eu também não sei Serão exatamente o que ele tem Você tem certeza? É claro que sim Mas é final, quem é você? Meu ririnho escuro, e eu tenho essa voz por causa de um pequeno acidente comigo E me importaram que ele ainda tá descobrindo Ah, tá Você já morreu aqui há muito tempo? É claro que sim, meu amor é aqui já faz alguns anos Há quantos anos você tá aqui? Estou aqui há três anos Tudo isso? É claro que sim Nossa Senhora Aparecida, eu não acredito que meu filho está aqui Minha Nossa Senhora Aparecida, como eu fiz isso? Eu tô muito, eu tô muito desconfiente desse cara Quer saber? Eu acho que você tem razão Eu sei por que eles estão assinando isso É o pequeno rei do mal Mas sim, rei do mal É porque eles sempre fazem os vídeos, né? Eles fazem alguma coisa com todos os moradores de algum dia E pra fazer esses caras Quando eu quero ser do mal, eu quero ser do bem Eu já fui bonzinho todos os dias Mas aqui, todo mundo vai aí, quer me parir? É claro que sim Só precisamos os plecos pra provar que ele não rei do dia Meu Deus, Hey Risticman é você Não dá para explicar o que aconteceu comigo Eu só quero saber onde está o meu filho Oi amigo, quem é você? Olá, eu sou o Estran, eu sou o Vinho E eu sou o Trouxetor do Reinhard E eu saio com eles dois Papai Você viu pai, agora a gente fez ele dar um amigo Posso parar aqui de lado Mas gente, pegue ele Agora você está frito Não, eu posso explicar O que aconteceu? Eu não levei um soco Atrai os outros agora Eu não faço o que a gente combinou Sem como a gente Oce, por que eu estou olhando assim para mim? Onde você está me levando? Me fala, onde vocês vão me levar? Para um lugar especial Ai Mas que lugar é esse? Meu Deus, você vai ser preso Nossa, mas como assim? Você tinha se traído O rei do era do bem Peraí Que barulho foi esse? Não importa A gente tem que sair daqui Aquela hora Agora que tu relembrou Tchauzinho Seram a cela aberta Seus amigos vão vir para me salvar Seus malvados Deixa eu ver se eu entendi Só para ter certeza Você disse que ele não é O rei abençoado Querido de todos Claro que não E se ele continuar xixi Ele vai melhorar todo o almoçante Só vai ter um cidadinho Derrotar ele Fala como, Maravilha? Como? Tu vai se acompanhar Um grande momento Não se faça de burro Eu já sei de tudo o BS Do dia que eu morri Veio Agora você estragou Todo o nosso plano É isso mesmo Eu nunca queria participar Do seu plano Nunca Seu traído Entendi tudinho A gente pode explicar Seu traído A gente pode explicar O que aconteceu Vem para o nosso time O que aconteceu conseguir o que fazer com isso aproveitou se pode salvar é muito poderosos você é fraco filho me volta a esperança ah não, ferrou tudo você ta bem, você ta bem, porque eu vou ta bem não René, desculpa se você acha mesmo que eu vou desistir, ta enganado agora destrói esse casado o que você disse? devolve o casado do capitão eu me entregou o casado pra você você que pediu o mesmo que eu ia falir e então, quais serão as suas ultimas palavras? falou? então vocês vão se arrepender do que estão fazendo com a gente não é por querer, é ordens do capitão e agora você está oficialmente morto o que? mas quem fez isso? Henry, você veio só mais a gente calma gente, calma eu fico até do lado de vocês mas por favor, um sacrifício tudo que eu faço eu faço tudo que vocês quiserem tá bom, nós vamos preparar a sua vida mas se alguma coisa de ruim acontecer por aqui você que vai pagar ok, ok, eu aceito só por favor, não poupe a minha vida pro tempo pronto, já derrotamos todos os vilões agora podemos sair daqui ah não vocês estão tentando fugir? vamos fugir mas primeiro vamos batalhar a nave irá explodir daqui uns 5 minutos a nave irá explodir daqui uns 5 minutos que a gente faz agora? não dá tempo não dá tempo de chamar de luz agora como que liga isso? por que você não fui? eu estou muito cansado gente, vamos embora vamos embora tem uma coisa que vocês não sabem o tempo todo é sim é verdade sim, como assim? esse daí é o pronto acho que agora podemos sair daqui mas como faz para ligar essa geringonça? o que sofre é que ele se botou aqui vamos cai fora daqui verde não me interessa se essa nave for explodir você tem que aprender uma lição eu sabia que você não iria sair de qualquer jeito então eu teria que fazer isso e não, aí você passa dos inimigos agora você terá que escolher pelo menos você morrerá dentro do buraco negro sim, naquele vídeo pode vir aqui sim meu rei eu te posso ajudar e aqui você vai preste-me e agora sim e já sei aonde eu ir com ele estar eu com ele estar com ele estar existe com ele e falei Música